Meus amigos, Sakamoto Days vai receber uma colaboração especial na semana que vem. Será um anúncio de anime? Hum, não sei. Bom, de toda forma, nós teremos capa na próxima edição da Jump, disso mesmo, o E2Watch roubando a cena junto com a sua pesquisa de popularidade. Além do que, tivemos algumas capas dos novos volumes da Jump sendo reveladas a nós e eu vou trazer tudo isso aqui nesse vídeo de toque pra vocês, porque o nosso primeiro colocado, haha, ele roubou realmente a cena. E eu aposto que você tá curioso pra saber de tudo isso, então bora lá pra mais esse vídeo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje pra mais um vídeo de toque pra vocês, toque número 26, olha só. Mas de mais nada, eu já vou agradecer a todo mundo que está deixando aquele famoso like, que está compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. E bom, vamos direto pra esse vídeo, pessoal, porque tem coisa legal aí saindo, hein? Tem coisa legal saindo, pode ser que saia anime de Sakamoto Days, entre outras coisas. Vamos lá. Vamos direto pra toque, começando com os ausentes One Piece, Ruri Dragon. One Piece já com a sua pausa programada, Ruri Dragon em Yato, como a gente sabe. E tivemos uma pausa súbita mais uma vez de My Hero Academia, graças a algumas coisas de produção lá e tal. Não sei se o autor tá doente de novo, não sei se ele tá conseguindo entregar os capítulos. Bom, provavelmente ele tá mal pra caramba e eu acho que ele deveria parar o mangá e voltar quando ele estivesse bem. Mas o autor parece forçar bastante a barra, não é? E bom, começando a nossa classificação de fato, nós tivemos na décima primeira colocação, o último no caso, Cypher Academy. Isso mesmo, Cypher Academy que alguns tiveram algum tipo de esperança que ele duraria mais tempo. O Leap tava com essa esperança, eu vi outras pessoas com bastante esperança que ele pudesse sobreviver, né? Só que, gente, esquece, esquece, ele já está acabado, está fadado ao fracasso, mesmo ganhando página colorida. As suas posições na TOC só indicam que ele vai ganhar uma página colorida aqui e ali e tal, mas a revista deve cancelar ele em breve. E aí você me pergunta, em breve quando? Não sei, talvez daqui a uns dois meses? Não sei, vai durar um tempinho, mas vai ser cancelado. Ao menos eu não vejo salvação nenhuma pra ele. Outro que está em posições muito baixas, novamente, e agora eu começo a me preocupar um pouquinho, é o décimo colocado, Black Clover. Black Clover que ocupou ali as últimas posições na última TOC, ocupa mais uma vez as últimas posições, e embora o capítulo tenha sido muito bom, porque ele já vazou e eu já li, mano, eu não entendo, eu não entendo de verdade o descaso com Black Clover. Não é uma obra que vende muito bem, mas também não é uma obra que vende muito mal. Teve umas quedas nas vendas? Teve. E eu não entendo por que deixar nas posições mais baixas. É talvez uma estratégia pra vender Cypher Academy? Já que quem tá lendo Black Clover provavelmente pode ler Cypher Academy porque tá na sequência, mas só que Cypher Academy tá na última posição. Black Clover tá nas últimas também. Não tá ajudando ninguém ali. Nem Black Clover, nem as obras que estão perto dele pra serem canceladas. Isso só me dá entender que o pessoal quer ruxar Black Clover logo pro seu final. Outro que tem uma situação um tanto quanto complicada, porque é bem estranho, é o nono colocado Ichinosekeno Taizai, que vem acumulando posições cada vez mais baixas, mais baixas, mais baixas, e não tem se recuperado lá pra cima. Isso pode fazer com que as vendas do seu primeiro volume, embora tenham sido muito boas, e até mesmo ultrapassando a Kanbanashi, que tá em um nível mais acima ali nas posições da Toki, isso mostra que talvez o público não tenha curtido tanto Ichinosekeno Taizai, tenha comprado ali o primeiro volume, porque o autor fez muito sucesso com o Takopi, e as suas vendas no seu segundo volume podem cair absurdamente. Resta aguardar pra gente ter um pouquinho de noção, porque ele já tem acumulado algumas posições ali, sempre no meio de tabela, bem para baixo. O que é algo que eu não esperava. Não esperava pela obra, porque ela começou com um hype muito bom, só que nos últimos capítulos, digamos que nos 4, 5, 6 capítulos, os ganchos não estão funcionando mais. Ele tá repetindo muito a mesma forma, ela tá ficando confusa, tá ficando chato de acompanhar, e tanto que eu nem li direito o último capítulo, porque não está me dando vontade de ler, tá? Tô achando uma merda. Bom, de toda forma, nós temos ali o oitavo colocado, Minha e Roboco, que dispensa comentários, tá em algumas posições lá na parte de baixo, mas continua muito bem, bem estável na revista, é uma comédia, e a gente, quando a gente pensa em classificação de comédia, não sendo a última e a penúltima direto, a gente já pode garantir que ela vai continuar na revista por um bom tempo. Bom, na sétima posição, nós tivemos Elusive Samurai, também sempre ocupando ali a zona intermediária, então nada pra se preocupar acerca desse mangá, por enquanto. Ele veio perdendo popularidade, as suas vendas têm diminuído, porém, mesmo assim, eu acredito que ele vai conseguir se manter bem, e até mesmo com o anime, pode ser que ele dê um engajamento maior. Só que o anime deve sair só em 2024, ou 2025, talvez. Bom, um que acabou subindo um pouquinho as suas posições, foi Mashel, que foi lá pra sexta posição. É uma posição confortável pra Mashel, mas ele tem ali a sua gag cômica, e por isso a gente nem precisa levar tanto em consideração suas posições na Tóquia, a não ser que elas sejam sempre as últimas, últimas, últimas. Embora eu acho que ele vai finalizar, dentre uns 10 capítulos, por aí já deve estar encerrando o mangá. Bom, tivemos o não ranqueado Temako Cinema, que pra mim continua muito bem, é o mangá que mais me animou nessa nova leva, então vamos esperar pra ver o seu ranqueamento quando ele começar a ser ranqueado, que vai lá pro capítulo número 8, que vai começar. Então por enquanto, sem novidades acerca dele. E temos na quinta posição, Undead Unluck, que tem ganhado bastante destaque. Olha só, Undead Unluck, ele ganhou bastante destaque, mas isso não se refletiu em suas vendas. Porém, as vendas do mangá, não são as únicas coisas que vendem na Jump. Pode ser que ele tenha ganhado popularidade interna na revista, e por isso as suas posições têm crescido mais. E por isso ele tem se mantido ali, às vezes, nas primeiras posições e tal. E é animador de ver que Undead Unluck tá recebendo o reconhecimento que Black Clover nunca teve. Ao menos uma coisa, eles estão fazendo de bom na revista. Bom, de toda forma, tivemos na quarta posição, a Kanbanashi, que tivemos revelado ali a capa do seu novo volume, mas eu vou mostrar isso mais pro final do vídeo. E a Kanbanashi continua muito bem, obrigado, até porque quarta posição tá saindo muito bem, né? Bom, tivemos o não ranqueado no Exorcist, que eu digo pra vocês que o capítulo 1 e 2 são interessantes, mas mesmo assim, ele não me cheira muito bem, por enquanto. Porém, a protagonista rouba muito a cena, ela é bem legal. Talvez ela seja um ponto de virada desse mangá, mas eu acho que ele não vai durar muito tempo não. Se o autor colocasse a obra dele em outra revista, provavelmente poderia dar um resultado melhor. Bom, tivemos a página colorida pra Fabricante 100, que teve a capa do seu segundo volume também revelada, mas isso eu também vou mostrar lá pro final do vídeo, mas não se animem com o Fabricante 100. Eu acredito que ele tá recebendo essa página colorida, porque a Jump tá tentando mudar ali o seu formato e tal, mas mesmo assim, vai dar na mesma. É outro que deve ocupar as posições de baixo nas próximas toques. Bom, tivemos o não ranqueado Kill Blue, que continua ruim na sua história, o autor parece que ele melhora em um ponto, a história volta a ficar legal por um certo capítulo, aí você fala, desanima quando chega lá pro final. Então não tenho muitas esperanças com o Kill Blue. De toda forma, tivemos ali a terceira posição com o Witch Watch, mais uma vez chegando no top 5, chegando muito bem, ainda mais quando não temos Blue Box pra disputar com ele, porque Blue Box ganha muito mais destaque do que o Witch Watch. Porém, o Witch Watch segue muito bem, e na próxima edição da Jump, ele vai receber o resultado da sua primeira pesquisa de popularidade. Vamos ver quais são os personagens que vão ocupar o topo. Bom, tivemos o não ranqueado Do Retry, que eu digo pra vocês que o primeiro capítulo foi bom, o segundo foi já mediano, o terceiro eu já não gostei tanto, e eu acho que... Cara, não sei, não sei se vai me animar o restante da história. Esperava muito, e eu acho que esperei demais. Pelo menos até então. Vamos aguardar, não é? Bom, tivemos página colorida pra Blue Box, que teve a sua pesquisa de popularidade revelada pra gente, porém ainda não sabemos. Vamos saber o resultado apenas no domingo. E Blue Box continua perfeitamente bem, só faltando um anime. Um anime pela Payworks, eu acho que seria sensacional. É a mesma que tá fazendo Script Loafer, eu acho que cairia muito bem. E bom, vamos para o próximo, que é o segundo colocado, Jujutsu Kaisen. Um Jujutsu, um capítulo demais, maravilhoso, segunda posição. Mas quem ocupou a primeira posição no lugar de Jujutsu, gente? Bom, foi ele mesmo, Nishon Yosakura Family. Agora, por que ele ocupou a primeira posição? Eu não faço a menor ideia. Eu preferia o Witch Watch na primeira posição do que Mishon Yosakura Family. Mas, não sei se a revista tá mudando ali os seus modos operandi de trabalhar, porque já deram página colorida pra Cypher Academy, deram pra Fabricant 100, colocaram Mishon Yosakura Family na primeira posição da TOC, quando Jujutsu Kaisen teve o capítulo bombástico. Acho que colocar ele em segundo até seria um pouquinho melhor. Mas eu acho que eles querem fazer a mesma coisa que eles estão fazendo com Dead Unluck, e talvez isso tenha surtido efeito. Por isso, eles vão tentar engajar aos poucos as outras obras, só que o único que não consegue engajar de jeito nenhum é Black Clover. Por isso que eu estranho um pouquinho essa estratégia. De toda forma, a nossa capa da revista foi de Sakamoto Days, que vai receber uma colaboração especial na semana que vem. Pode ser um anúncio de anime, ou mais uma colaboração com algum cantor, como a gente teve anteriormente. Mas eu torço muito por um anúncio de anime, gente. E bom, na próxima edição, a capa será de Witch Watch, com a revelação da sua pesquisa de popularidade, e teremos página colorida pra Mim Roboco, Meshel, e mais um one shot ali postado na própria revista. Bom, Mim Roboco também vai trazer algumas novidades, graças ao seu terceiro ano de serialização. Então provavelmente em breve ele deve ganhar uma capa da revista. E aqui eu vou mostrar pra vocês a capa do volume número 2 de Fabricant 100, vai estar passando aí. A capa também de Witch Watch, o seu décimo primeiro volume também, que ficou muito bonita passando aí. E também a capa de Akane Banashi passando aí, que pra mim foi a mais bonita. Chupa, Matheus Viana, porque a melhor é Akane Banashi, meu querido. Bom, de toda forma, temos mais uma capa aí, só que em péssima qualidade ainda, porque ainda não saiu melhor. Mas é o décimo segundo volume de Sakamoto Days saindo aí pra vocês na tela. Bom, tirando isso, nós encerramos a talk por aqui. Gostaria de saber o comentário de vocês, e o Mano Joe vai aguardar vocês na próxima semana, beleza? One Piece e My Hero Academia devem retornar, enquanto Jujutsu Kaisen e Black Clover vão ter pausa na semana que vem, tá bom? Então, provavelmente One Piece vai ser o primeiro colocado, enquanto Blue Box, Sakamoto Days, talvez Akane Banashi, Witch Watch, ocupem as primeiras posições, sem muitas novidades pra gente, tá bom? Joe tá indo nessa, até o próximo vídeo, fui, valeu! Tchau!